E há menos de 20 dias de um novo ano, a gente começa a fazer aqueles planos, aqueles objetivos, planos para 2022, planos para o ano novo. No ano que vem eu vou voltar para a academia, no ano que vem vou fazer dieta, ano que vem vou fazer aula de inglês, ano que vem vou perder 10 quilos, vou começar a andar de bicicleta e vários, vários planos. Cara, é legal também a gente ver o que a gente está fazendo com os planos que a gente fez do ano passado, como que foi esse ano, é a tal retrospectiva. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu acredito que é o segredo da abundância é agradecer. Fazer planos, a gente traçar metas, isso é muito importante. Mas, cada agradecimento que você faz, cada gratidão que você tem por algo que você conquistou, que você fez. E a gente fala muito de coisas materiais, né? A gente fala muito de ter, obter e pouco ser. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa mais carinhosa, ser uma pessoa mais amorosa, mais caridosa e por aí vai. Ter mais compaixão. Então, fazer esses planos também é legal. Mas, a gratidão te conecta com a abundância. A gratidão te conecta com a felicidade. É, 2022. Um ano que eu vou fazer isso, isso, isso. Mas, 2021, eu tive mais saúde, tive mais paciência. Eu ajudei o pessoal do meu terreiro, ajudei o pessoal da minha igreja, ajudei pessoas na rua, fui mais amoroso com os meus cachorros, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Estive mais presente da minha família, rezei mais, agradeci mais. Fui mais grato pela vida, por Deus, pelos orixás, pelos santos, pelos deuses, por Jesus, por Iemanjá, por Zé Pilintra, seja lá qual for sua crença. Mas, ser grato te conecta com a abundância. Gratidão se conecta com o que você conquistou, com aquilo que você tem de dentro do coração. E isso faz com que as coisas venham mais fáceis, que a sua vida seja mais feliz e você fique mais feliz e grato por tudo. Então, nesse momento, há menos de 20 dias para um ano novo, vamos agradecer todos os dias, todos os momentos, todas as nossas conquistas, tudo que a gente tem e é. Achei, sou bom, sou caridoso, sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa saudável e é isso. Vamos agradecer sempre. Achei, gratidão aí por ter me acompanhado nesse vídeo e vamos lá, 2022 está aí. Beijo, gratidão. Achei. Tchau. Tchau.